Fala minha rapaziada, boa pra nós! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! O canalzão tá de volta, família! Voltamos com tudo, peço perdão aí por o tempo ausente que eu passei aqui do canal, mas estamos de volta, tá rapaziada? Se você é novo, tá chegando aqui agora, o canal tava parado, já fazia aí alguns dias, acho que uns 10 dias no máximo a gente tava fazendo um trampozinho na nossa moto e por isso precisei ficar um pouco ausente aqui das redes sociais mas estamos de volta, tá? O canalzão normalizou, família! Então, vídeozão de hoje, tô com o meu Galo de Campina Imperador aqui a gente já voltou lá do sítio, que era onde eu tava mexendo na minha moto, né? Fazendo algumas modificações e o Galo de Campina tava lá gravei alguns conteúdos pra vocês lá e agora ele tá de volta, família! A gente trouxe ele pra casa, tá chamando muito, sentindo bastante falta lá do sítio lá no sítio, rapaziada! É um paraíso! Pra nós que cria passarinho, não tem lugar melhor, família! Então, trouxe ele pra casa, né? A gente veio pra casa, tivemos que trazer ele e olha como ele tá espertinho, chamando! E eu não sei se vocês perceberam alguns de vocês perceberam que ele mudou o chamado, família! Isso mesmo! Tava chamando como golinha! A gente passou uns dias com alguns golinhas aqui tinha dois golinhas aqui em casa e lá no sítio também tem, né? Então, ele acabou pegando um pouco do chamado do golinha Então, nesse videozão aqui vou colocar o encarte novamente pra ele Eu tinha colocado encarte há um tempo atrás mas, é... Acabei deslechando, rapaziada! Acabei deixando de mão! Só que agora a gente vai precisar colocar pra ele pegar o canto de açoito limpinho, tá? Ele tá açoitando, mas não tá açoitando tão limpo e também mudar esse chamado, né? Voltar o chamado dele mesmo! Então, se você é novo e tá chegando aqui agora deixa o likezão, se inscreve e vamos embora, minha família! Então, galera, tá chamando bastante Vocês estão percebendo aí, né? Já cantou aqui em casa Depois eu vou ver se eu trago um videozinho aí mostrando pra vocês ele cantando Tá açoitando, galera Só que no final ele tá misturando, tá? Então, ele não tá com o açoito completamente limpo Coisa que já era pra ele tá porque tem galo de campina que já começa a açoitar limpinho com oito meses de vida Esse aqui já tá com um ano e três meses ou é um ano e quatro meses Não lembro bem, tem que olhar ali nos documentos dele, tá, família? Na relação Então, a gente tá com ele aqui Vou ligar o encarte Vou mostrar pra vocês qual encarte eu vou colocar pra ele, tá, rapaziada? Já era um que eu tava colocando há um certo tempo atrás E também vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer pro passarinho responder o encarte, tá, rapaziada? Não é só ligar uma caixinha de som perto do passarinho que ele vai encartar Não, não é assim não, família Então, a gente vai Vou mostrar pra vocês o passo a passo bem direitinho de tudo que eu vou tá fazendo com ele Então, vamos lá, rapaziada Gaiolinha já tá limpa como vocês tão vendo Coloquei uma banirinha de água Ele já tomou banho Raçãozinha nova Água fresca Então, agora só resta a parte do encarte Eu vou mostrar pra vocês agora Galera, primeira dica Escolher um local quieto e calmo pra tá deixando o passarinho de vocês Esse que você quer encartar Se você tem mais passarinhos em casa Separa esse que você quer encartar Deixa distante dos outros Porque não pode ter nenhum barulho Outro passarinho cantando Acaba interferindo no encarte, tá? Aqui em casa O canto mais calmo é na cozinha Tem também essa telha transparente Que ajuda muito aí na iluminosidade do ambiente Tem que tá o localzinho iluminado, tá, rapaziada? Se vocês botar o passarinho no escuro pra encartar a família Provavelmente não vai dar certo Porque o passarinho vai achar que tá de noite Enfim, tem que ser um localzinho iluminado, tá, rapaziada? Então, primeira dica A escolha do local Escolha um local quieto Calmo Que não tem barulheira Não tem nada disso Tá, rapaziada? Recomendo uma caixinha de som Por quê? Porque a caixinha de som tem como vocês deixá-la ligada na energia, tá? Com o cabo do carregador Ela não vai tá descarregando Obviamente E vai ter como ela ficar tocando aí por muito mais tempo Que é o que eu recomendo pra vocês O horário, rapaziada Coloca de manhãzinha Desliga ao meio-dia, tá? Ali por umas 10 horas 11 horas 12 horas Não sei Vai do gosto de cada um E liga de tardezinha novamente, tá? Então é isso aí que eu recomendo Ao meio-dia Os passarinhos estão sombrando na natureza Então eles ficam quietos nas sombras Então Dá uma pausazinha Coloca de manhãzinha Dá uma pausa Meio-dia de tardezinha 3 e meia Pra 4 horas Liga de novo Quando der umas 5 e meia 6 horas Vocês desligam Tá, rapaziada Isso todos os dias Então O encarte Fica a critério de vocês A escolha de vocês Por exemplo Do galo de campina Vocês podem colocar Encarte com 4 notas Com 5 notas Aí vai de cada um Tá, rapaziada Terceira dica, família Deixa a caixinha Baixinho Tá Por quê? Porque o passarinho Ele passa a prestar atenção Naquele som mais baixinho Rapaziada Então ele baixinho Assim o passarinho Vai ficar escutando E vai procurar aprender Rapaziada Ele vai prestar atenção A caixinha tem que estar Com no mínimo 2 metros de distância Do passarinho, tá? Ele tá se assustando Com os pardal ali, família Esse galo de campina Ele é fresquinho Então Deixa uns 2, 3 metros De distância, rapaziada E baixinho, rapaziada Tem que ficar baixinho Se vocês colocarem alto demais Não vai estar adiantando, tá? Então, galera Deixei até um pouquinho alto aqui Eu vou baixar mais um pouco O galo de campina Vai estar ficando aqui Com o encarte ligado Liguei agora de tarde Amanhã de manhãzinha Eu ligo novamente Daqui a pouco eu desligo Então É isso aí, rapaziada Tchau 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 Tchau